O início da vacinação no Brasil contra o coronavírus neste domingo mobilizou os senadores no Twitter. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu que a vacina é essencial para que possamos retomar as rédeas das nossas vidas. Com 54 anos de idade e comorbidades que agravam a Covid-19, como diabetes, obesidade e hipertensão, a enfermeira Mônica Calazans tomou em São Paulo a primeira dose da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac. O uso emergencial havia sido aprovado minutos antes pela Anvisa, que também aprovou a vacina de Oxford, desenvolvida pela empresa AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação nos outros estados começa na quarta-feira, dia 20, após a distribuição, a partir das 7 horas da manhã desta segunda-feira. O senador Major Olímpio afirmou que a vacina é uma grande esperança para o povo brasileiro. Chega de lutas políticas, ideológicas. A população quer, merece e será vacinada. Vidas brasileiras verdadeiramente importam. O Rio Visto Guimarães lembrou que o início da vacinação não encerra os cuidados necessários. O processo de vacinação vai demorar. Não pense que nós vamos poder relaxar antes de julho, agosto, setembro. Continue usando máscara, continue no isolamento social, mas o início da vacina é uma grande notícia. Antônio Anastasia disse que foi um dia histórico e emocionante. Ângelo Coronel escreveu que foi uma vitória dos brasileiros que defendem a vida e respeitam a ciência. Carlos Fávaro criticou a burocracia da Anvisa e os autoelogios na hora de aprovar a vacina. Cid Gomes considerou uma boa notícia no meio de tantas irresponsabilidades do presidente Bolsonaro. Daniela Ribeiro disse que a ciência está a serviço da vida de forma determinante. Dário Berger comemorou a esperança por dias melhores. Eduardo Braga ressaltou a luta para superar a terrível pandemia. Elisiane Gama disse esperar que a demagogia e o marketing oportunista não atrapalhem a ciência. E o Mano Ferreiro escreveu que vamos vencer a crise da covid-19. Esperidão Amin falou sobre a importância desse dia em meio à ansiedade dos brasileiros pela vacina. Fabiano Contarato disse que o governo federal segue omisso e deu parabéns à Anvisa, à Fiocruz e ao Butantan. Fernando Collor destacou que o SUS será fundamental na preservação das vidas. Flávio Arns disse que a imunização é a esperança em salvar vidas. Flávio Bolsonaro escreveu, vamos com tudo o Brasil. Humberto Costa disse torcer que o presidente Bolsonaro fique calado e não atrapalhe a vacinação. Isalci Lucas homenageou a ciência, a inovação, a tecnologia e a capacidade de nossos pesquisadores e médicos. Jacques Wagner deu vivas à ciência e ao SUS. Jean Paul Pratis disse que, apesar de Bolsonaro, temos a aprovação de uma vacina eficaz. Jorginho Melo falou que é mais um passo para a retomada da economia. José Serra disse que o dia foi emblemático. Lazier Martins também falou na luta para retomar a economia e salvar vidas. Leila Barros lembrou que ainda é necessário manter o distanciamento, usar máscara e higienizar as mãos. Maílza Gomes disse que a vacina é esperança e garantia de salvar vidas. Mara Gabrilli disse que foi um domingo de esperança. Marcelo Castro agradeceu a cientistas, voluntários e profissionais da saúde. Marcos Duval contou ter enviado o agradecimento ao presidente da Anvisa. Marcos Rogério disse que, aos poucos, vamos restabelecer a saúde e fazer a economia crescer. Maria do Carmo Alves comemorou ver a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil. Nelsinho Trad desejou que 2021 seja o ano da imunidade. Paulo Rocha ressaltou que a segunda brasileira vacinada foi uma índia que vive na aldeia e é técnica de enfermagem. Randolfe Rodrigues disse que a luta foi árdua, mas com um objetivo que supera tudo, a vida. Renan Calheiros escreveu que a Anvisa mostrou que não há terapias alternativas e que a politização atrasou o calendário. Para Roberto Rocha, chegou a hora de virar o jogo contra esse inimigo invisível e letal. Rodrigo Cunha ressaltou a importância do passo dado nesse domingo. Rogério Carvalho disse que a esperança está de volta e que o presidente nega a ciência com a consequência de milhares de vidas perdidas. Rose de Freitas criticou a Anvisa pela demora para aprovar o uso das vacinas. Segundo ela, a agência praticou politicagem. Simone Tebet disse que a ciência venceu e que espera um plano nacional de vacinação. Stevenson Valentim escreveu que a enfermeira Mônica Calazans é o rosto da esperança. Vanderlan Cardoso disse que vamos vencer de vez esse vírus. Wellington Fagundes disse que seguirá atento na comissão do Senado que acompanha as ações governamentais de combate à pandemia. Veverton comemorou o grande passo contra o negacionismo e a favor da ciência. Zenaide Maia deu parabéns a cientistas e pesquisadores brasileiros. E Zequinha Marinho desejou que a vacina chegue logo para tudo.